Está Amador, vem aí, vem aí, sobe o giro dos motores, largou, largou, largou os finalistas da Amador. Vamos ver quem vem na linha de frente, aí sinal, aqui no meu normal, mais 16 e 14, atenção, piloto da Open Nacional, para o gate de largada, pilotos da Open Nacional, para o gate de largada. Vamos saindo aí a galera, e vim a galera para, só os pilotos da pista, galera, olha aqui vem na linha de frente, motocicleta 32, é o Alan Carlos, o Alan Carlos, ele gira o forte, vem aqui, saudade do norte. O Alan Carlos, o senhor, toca a bobozinha, o Alan Carlos entrando, que é uma barba, que garoto, que vem aí, que vem puxando o pelotão. Olha só, motocicleta, também era o 3, aí, passando o Magno, passando, na última posição, teve um problema, era o Magno fazer prova de recompensão. Olha só, olha o Alan Carlos, como vem no envio, ele abriu, já abre uma distância bastante significativa, em relação ao ciclo colocado, vamos passando aqui, olha como ele vem no furro, vamos sair a rodada da Park Show, olha como ele vem acelerando a sua motocicleta, acelera, Alan Carlos, eu quero ver, e eu diria, eu perdi o de vocês, Só para os veja, já passa isso, está em segunda posição, o motocicleta tem o melhor, fica no outro, está em terceira posição, vê o ciclo está no Tiago, vai lá só, 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 e vai lá só. Tiago, só o preso, o Tiago, o Luan, o Luan em segundo, e o Alan Carlos, e o Alan Carlos de Pinkett, o que ele tem que dizer, esses são os top três, Vamos ver na próxima volta, hein? Vamos ver na próxima volta se continua desse mesmo jeito Olha o Alan Carlos, vem lindo e leve som Numa tocada bacana, bonita Olha só Olha só, olha a vantagem do Alan Olha a vantagem do Alan Carlos Olha só, a clã que vem aí, ó Segundo copo Tiago, Tiago Lotto E motocicleta numeral Vamos acompanhando, vamos acompanhando Atenção piloto, tá open nacional Open nacional para o gate de largada Finalista da Amador, hein? Alan Carlos, vem com o início da prova Olha só como ele tem, olha só como ele tem uma vantagem Ação significativa E o eleição segundo colocado Olha só, olha o Alan Carlos aqui Passando o cartilho da gente Passa a arrancar o empolgado Já dá uma olhada aqui, entendeu? E aí Olha só como ele tem uma olhada aqui, olha só como ele tem uma olhada aqui Segundo O 2x2 aí vem na terceira posição O Zé Mario é um ponto de volta O Zé Mario passa na parte da posição O terceiro é um Já caiu o piloto ali, eu acho que vinha na... Vinha em terceiro, isso mesmo Vinha em terceiro Vinha em terceiro aí, já caiu O Zé Mario vai fazer prova de recuperação, hein? Agora já praticamente na... Final da prova Olha o Zé Mario, olha aqui Agora pra disputar a segunda posição, hein? Com o Thiago Novo, hein? Olha o valor Olha o que você tem aí, ó Já vem sorrindo Já vem sorrindo Tranquilo, tranquilo Alan Carlos Aqui vale... Vale P2, hein? Aqui vale P2 Pra cima dele, Zé Mario Vamos lá Olha o Zé Mario aí acelerando Meu amigo Zé Mario Olha só Olha como ele vinha Para o Zé Mario pra cima do Thiago Novo Vamos acompanhando, vamos acompanhando O Alan Carlos e o Vassaroro Não tem nada a ver com isso E vem aí, ó Vem liderando E vem aqui para o Thiago Novo Deixa a briga para o Thiago Novo e o Zé Mario E já vem chegando o piloto ali pra cima do Zé Mario Já vem chegando Se formando o piloto de segundo, terceiro e quarto Olha agora Olha agora Olha o Alan Olha o Alan Olha o Alan Já passa o Alan Carlos Flaca de duas voltas Vai receber a flaca de duas voltas Quando o piloto Alan Carlos Aí vem aqui, ó O Thiago Lopes O Zé Mario E o Boi do Gás Esses são os toques Esses são os toques E me parece que foi o Lidl Caiu, se levantou Foi o Lidl Foi o Lidl Mas a vantagem estava tão boa Ele já se levantou E saiu em primeiro novamente Vem para abrir aí Ela já ficou a última volta Vem para abrir Ela já ficou na última volta Olha a chuva e vem Vai de fora aqui Eu te amo esse mundo Zé Mario O boy no gás, o boy no gás, e a nossa, solta, 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 solta o DJ, solta o tema da vitória, o Alan Carlos, o Alan Carlos, o Alan Carlos, o Alan Carlos vem de giro forte, o Alan Carlos vem pra vencer, vem pra vencer, amadou aqui no primeiro pelo atleta, os amigos que eram duas, solta o DJ, meu tema da vitória, eu quero ouvir o tema da vitória, vai com ele vir a qualquer um pouquinho, vai com ele vir, decomemora o Bolsonaro, decomemora, de giro forte, doemada aqui, de giro forte, Tiago, os emagrecem aí para o bagaz, o boy no gás, eu peço a polícia, vem, vem, Alan Carlos vem de giro, Tiago, no segundo, chega aí, colado com o outro, o boy no gás, o Mário, aí, é com a direção e pronto.